Salve, beleza? Sou Tico Pro, sou projetista e diferenciador musical e esse aqui é mais um vídeo para o Áudio Nerd, que é um canal que a gente abriu aqui em parceria com a Laranja Preta Produtora, para te mostrar e desmistificar muita coisa sobre áudio digital. E no vídeo de hoje vamos falar sobre alguns plugins de uma empresa que eu estou comprando quase tudo deles, descobri recentemente, estou adorando, que é a Clev Grand, que é uma empresa sueca e fazem plugins totalmente fora do eixo da casinha, porque a gente está acostumado com plugins. A ideia deles é facilitar e muito a vida de quem produz e trazer algumas coisas inovadoras. É uma série, na verdade, que eu vou fazer sobre alguns plugins que eu adquiri, quero mostrar para você, para você poder entender como é que funciona essa empresa e que tipo de revolução eles estão trazendo para o mercado. E para abrir essa série eu vou mostrar um pouco do Skaka, que é um plugin de percussões miudinhas que vai revolucionar muito a maneira de como eu produzo, pelo menos a minha maneira de como eu produzo, revolucionou bastante. E antes de começar a falar sobre isso, eu quero pedir para você aqui curtir esse vídeo, caso você goste e compartilhar com quem você acha que tem que aprender, se inscrever no canal e ligar as notificações para ficar sempre esperto e esperta sobre os novos vídeos que vão vir no Áudio Nerd, porque estão sempre postando coisa nova aqui e a gente sabe que os vídeos daqui são meio fora do eixo do que você encontra de tutorial, essas blá 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 tudo aí. Então já clica aqui, entra e fica esperta e esperta para não perder nenhum tipo de conteúdo desse canal. Beleza? Vamos lá então, sem mais delongas, vamos já começar aqui a falar do Skaka. Vou abrir ele também aqui, esse cara aqui. Esse é o Skaka. Bom, o nome desse plugin é meio estranho, né? Bom, eles são suecos, né? Então, nem tenho a mínima ideia de como é que soa o idioma sueco, né? Enfim, mas o nome dele é Skaka, eu achei até bonitinho, né? Mas muito diferente do que eu estou acostumado a ouvir de nome. O Skaka, na verdade, ele é um plugin que foi desenvolvido pela Cleve Grand para você poder criar performances mais convincentes com percursões miúdas, né? Quando eu falo miudinhos, eu falo aquelas coisas mais parecidas com shakers, né? Como chocalhos de semente, tamborines, shakers, aqueles ovinhos, né? Até um cachixi. Então, todas essas percursões minúsculas, a gente sabe que é difícil reproduzirlas muito em algumas downloads, outros tipos de coisas. Por quê? Porque elas têm, na verdade, variações muito diferentes do que a gente está acostumado, né? De variações de dinâmica, variações de segurar, né? Porque são instrumentos que tocam muito com a mão. Então, se você segura num certo ponto, varia um pouco a tonalidade, material, enfim. Tem várias variantes, né? Do jeito que você chacoalha. E aí, é muito difícil, né? Reproduzir isso midi, né? Você tem que fazer várias técnicas, como filtragem, sobre velocity, várias técnicas sobre manipulação de velocity em diferentes áreas, assim, pra poder não só volume, mas também ter variação tonal e variação também de timbre, né? No sentido de frequências faltando, enfim. Tem várias variantes que deixam o programar esse tipo de percussão mais difícil. Mas, Luiz Caca, fica muito facinho. Eu vou mostrar pra você como é que funciona. Deixa eu dar um pouquinho mais de brilho aqui, pra gente ganhar um pouco mais de brilho dentro do vídeo. Beleza, agora ficou mais legal. Então, vamos lá, vamos entender como é que funciona. O Caca, ele serve tanto como plugin stand-alone, ou seja, você vai usar ele sozinho, sem nenhum tipo de down, ou entrando dentro de uma down, né? O Caca, na verdade, é esse cara aqui, ó. É só essa parte de cima, esse rack aqui. Quando você abre ele em stand-alone, pelo menos no iPad, ele tem esses pads aqui, ó. E você consegue disparar ao vivo, né? Pra você poder ter uma performance ao vivo mais fácil. E também, quando você abre ele em stand-alone, além dos teus pads, você também tem aqui a parte de redimensionar aqui o que é pad e o que é o Caca, até ele sumir realmente assim e ficar só os pads. Isso é legal pra você fazer performance ao vivo. Eu já usei algumas vezes, é muito legal. Você vai disparando aqui e ganha espaço pra não ter que esbarrar sem querer num do outro. Mas como a gente tá falando hoje só sobre o Caca mesmo, então vou deixar ele pequenininho aqui. Aqui em cima você tem os presets, você pode importar e exportar os seus presets, tá? Os presets, na verdade, você chama por aqui. Por aqui, você clica aqui, você consegue chamar alguns presets de fábrica, ou usar algum dos users. Você tem aqui do Tico Pro Shaker, você tá vendo que eu já cliquei aqui, que na verdade eu vou usar ele aqui como exemplo. Então eu já chamei ele de aqui, ele já tá aqui, tudo no esquema. E aqui é só pra importar e exportar os presets. E aqui você também tem o BPM, porque o Caca, ele segue um sequenciador, né? Cada pad tem o seu próprio sequenciador. Então você põe o BPM que tá aqui e essa variação vai acontecer no BPM. Então, por exemplo, ó. Tá vendo? Ele vai seguindo o tempo da música. Eu vou deixar ele em 90, pra não ficar tão rápido. Tá ótimo aqui. Então todos os pads vão seguindo esse tempo desse sequencer que tá aqui. Aqui a gente tem o MIDI, que é o MIDI Learn, na verdade. Você pode fazer com que controladores MIDI externos possam manipular o Scaca. Então você pode plugar um controlador MIDI aqui e usar os botões pra poder fazer manipulações em tempo real. Isso é muito legal. Então ele é muito mais completo do que parece. E aqui você tem o manual dele, né? E a versão que tá dele agora, no caso, tá na versão 1.1.0, que é a última versão que lançou. Aqui embaixo você tem um botão de Lock, pra você travar algum pad. Então, por exemplo, eu quero travar esse pad aqui, ó. Apertei o Lock e ele travou, tá vendo? Se eu quiser pausar ele, eu aperto aqui, ele para de tocar, tá? Então é legal que você pode disparar vários pads ao mesmo tempo. Daí, taca a sua performance mão livre e faz outra coisa. Daí, quando você quiser, você pode vir aqui e pausar tudo, que não tem problema. Bem legal, né? Então essa é a parte que aparece no sequencer, tá? Quando você tá usando ele sem nenhuma down, né? Só ele em stand alone. Lembrando que esse plugin aqui também serve tanto pra iPad, como também pra você usar ele em computador, tá? Na verdade, assim, o plugin saiu primeiro pra computador, depois, agora, que a Cleve Grand tá fazendo com que os plugins dela passem pro iPad, porque cresceu muito esse negócio de produção no iPad, então agora também tem aqui. Mas você pode usar tanto no computador, PC e Mac, né? E qualquer tipo de down que você tiver, o Cubase, Logic, Live e qualquer um aí que você for usar, até a Reason também, que dá sem problema, tá bom? Então vamos lá, vamos entender como é que funciona aqui. O SCAC, ele funciona assim a partir das notas MIDI, né? Do seu controlador MIDI. Então você tem aqui 12 notas representando, então, 12 instrumentos. Ou 12 notas representando aqui as 12 notas que existem no controlador MIDI, né? Contando com as notas acidentais, né? Os sustenidos e os bemóis. Então você tem de dó a si em qualquer oitava. Não importa se você toca na oitava 8 ou na oitava menos 3, ele vai tocar exatamente o mesmo instrumento, não vai variar o pitch, é só o gatilho mesmo. Então tanto faz que dó que você toque, ele vai tocar o shaker e assim vai, tá bom? Não vai ter variação tonal, é só mais pelo gatilho mesmo. E como é que ele funciona? Ele funciona com sequências diferentes pra cada slot desse aqui. Então eu posso sequenciar uma coisa nesse, uma outra coisa nesse, outra coisa nesse. E eles não têm uma relação entre si. A única relação que eles têm é com sequência geral, que vai tocar no mesmo tempo tudo. Mas o que você vai fazer nesse sequência é separado do outro. Isso é muito legal, você ganha independência, né? E faz até contraponto entre um instrumento e outro. Isso é muito interessante mesmo. Vamos entender como funciona aqui a primeira parte externa dos slots. Aqui representa, o primeiro slot aqui do lado esquerdo, superior aqui, representa a nota C, né? O dó em qualquer oitava. Aqui a gente tem qual instrumento que a gente pode usar. Então você pode ver que o Skaka tem um monte de instrumentos de shakers. Talvez instrumentos que até você não conheça. Vamos entender cada um deles pra gente descobrir o que é. O egg, né? Que é aquele que a gente usa muito em samba, né? Em percussão também de jazz. Aquele ovinho, né? De fibra. Que tem algumas sementes dentro, né? Então ele tem esse som aqui. Esse é o egg, né? O ovinho. A gente tem também o cachixi, que é um instrumento mais nacional brasileiro. Que é muito usado em berimbau, né? Que é basicamente aquela parte de baixo da cabaça. Aquele material que eles usam pra fazer cesto, né? Eu não lembro o nome, é o certo daquele material. E dentro tem umas sementes, né? Usa muito pra tocar berimbau e também muito em percussão nacional. Então olha só. Bem interessante, né? Esse é o cachixi. Também a gente tem aqui o one shot single. Bem interessante, né? Aqui a gente também tem meio o balabash. Ele é bem interessante, ó. A sonoridade é muito legal, né? Bem convincente. A gente também tem aqui o seed stick. Que é como se fosse um pau de chuva. Mas a gente usa pra chacoalhar, né? Ele é um chocalho maior, assim, né? Bem interessante, né? É denso, né? A gente também tem aqui o chamber shake. A gente também tem o capsulose. Tem um som meio metálico, né? É diferente, então, né? Parece um tamborine, mas não é. Também tem os grãos de metal. Bem legal, né? Nossa, esse aqui eu não conhecia. Também a gente tem o tamborine, né? A meia lua que a gente chama. De brinquedo, ó. Né? A Cleve Grandes flerta muito com essa coisa de brinquedo. Tem outros plugins também que eu tenho deles. Que tem bastante coisa de brinquedo. Depois a gente vai falar sobre isso nos próximos vídeos, né? Aqui a gente também tem o shake normal. Bem legal, né? O tradicional shake que a gente usa muito em música eletrônica house. O tamborine, que é o meia lua. Bem legal, né? Eu fiz uma variação do tamborine aqui no slot Mi, ó. Daquele mais forte de bater com a mão, né? De tá tipo tique-tique-pá, né? Então, dá pra fazer também isso aqui. É muito bom esse plugin. Pra fazer essas variações, assim. A gente também tem o gugrus. Os indianos usam bastante, né? Que é um monte de guiso junto, né? Chacoalhando. A gente chama de gugrus. Tem o seeds também, as sementes. Já lembra mais um pau de chuva. É bem legal esse aqui, hein? Eu uso bastante esse aqui, inclusive. A gente tem o okibol. Mais ou menos aqueles shakers que a gente usa em música cubana, né? Também a gente tem o burk. O burk, né? Bem legal também. Diferente. Ele é um pouco mais seco, né? Do que o seeds, né? Bem legal. A gente também tem um turn shake. O dry thumb. É um tamborine mais seco, né? Parece que até velho, né? Bem interessantão. E o último, que é o deufo. Esse aqui é diferente. Eu não conhecia, hein? Ele parece um shaker faltando frequência, né? Bem legal. Então, você tem todos esses shakers aqui pra montar o seu setup de shakers. Aqui embaixo, a gente tem esses três botões aqui, que é o X, o B e o T, que tem a ver com o sincronismo que vai ter esses slots aqui, né? Com os demais e com o tempo. Então, aqui no sync, ele vai tocar no tempo da música ainda, só que não vai estar syncado com os outros. Então, eu posso cortar a hora que eu quiser. Então, ele fica fora do sync com os outros pads, né? Diferente desses dois aqui, por exemplo, se eu deixar os dois aqui, como tá aqui, ó, no B, o B tem a ver com o beat sync, né? Ele vai seguir o tempo em que cada slot tá. Então, olha só. Você pode ver que esse slot aqui, ele entra em diferentes lugares. Por quê? Porque ele tá seguindo o BPM do slot que já tá tocando. Tá vendo a marcadorzinha lá em cima? Então, o B, ele synca, né? Os slots entre si, né? Juntamente com o BPM da música. E o timeline sync tem a ver com onde tá a música que tá tocando na down. Se eu estiver usando uma down, por exemplo, e deixar aqui em timeline sync, ele vai seguir exatamente o tempo da down. Então, onde tá a posição do playback dentro do compasso é o que vai acontecer dentro aqui. Ele vai seguir exatamente o timeline da down que você estiver usando. Nesse caso, não estamos usando não, então vou deixar só no B de sync mesmo. Beleza? Então, ele vai seguir o sync entre os slots de um pro outro. Aqui embaixo, a gente tem aqui alguns presets pra gente ter de ritmos, né? Caso você... Ah, eu não quero criar um ritmo, eu quero fazer um ritmo qualquer. Então, eu quero um ritmo tipo latino. Tem categorias, né? De estilos musicais, né? Você tem basic one, basic two. Você tem aqui R&B e hip hop. Soul, latim, word, music, né? Como outros lugares do mundo toca. Você tem aqui single hit. Você tem aqui twisted. Você tem também o one heaven e o FX, né? Que são mais pra fazer efeitos sonoros, né? Sonoplastia, sound designer, essas coisas. E dentro de categorias aqui. Então, eu vou escolher aqui latino, por exemplo, e vou pegar aqui como se fosse um belly cáscara. O belly cáscara é o que a gente chama de cabaça aqui em português, né? Então, é isso. Já escolhi o que eu quero. Eu vou sair daqui e clicar em qualquer lugar fora que ele sai. Então, agora ele vai tocar esse ritmo aqui, ó. Não, eu quero outro. Eu quero escolher outro ritmo. Então, você escolhe pelo esse botãozinho aqui de dar a pasta aqui embaixo. Então, clicando aqui, eu vou escolher como se fosse maracatu shaker. Vamos ver como é que fica. Entendeu? Então, ele tem uns presetzinhos já prontos aqui, já pra você ir tocando aqui os seus ritmos e os instrumentos de cada um deles. Mas, digamos que você não quer um preset pronto, você quer realmente fazer um ritmo seu. Pra isso, você vai clicar nessa taja preta aqui que é o sequencer de cada um deles, tá vendo? O sequencer, ele te mostra quais notas você vai tocar, tá vendo? O silêncio e as notas, ó. É onde ele tá preto aqui, é onde ele vai tocar, 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 colocando as notas. É legal que se você reparar bem aqui, ele vai te mostrando mais forte e mais claro, ritmos mais fortes na dinâmica e os mais fraquinhos e os mais escuros são os mais na moralzinha, né? Então, ele trabalha com a dinâmica pra você poder ter essa parte visual também. Então, pra você poder fazer um ritmo, só clicar aqui, ele vai abrir o sequencer. Vamos primeiro se concentrar no sequencer aqui, eu vou criar algum ritmo pra gente poder ter alguma coisa aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar tudo isso aqui, ó. Eu vou apagar tudo isso aqui, é só pôr pra baixo que ele apaga aqui, né? Todos esses marcadores aqui. Você tem quatro marcadores, tá vendo? Você tem aqui Velocity, Duração, Pitch e Ganho. E você pode ir dizendo os ritmos aqui como você quiser. Aqui você tem o Grid, você pode deixar o Grid até 32 bits, só ele fica cortadinho aqui em fusa, né? Pra você ter um ritmo um pouco mais rápido. Também, a gente também tem o botão de travar aqui a posição das notas. E você pode travar essa posição das notas aqui em vários aspectos e também deixar ela magnética, né? Se você não deixar ela magnética, ela não vai parar, tá vendo a nota? na cabeça do tempo também. Você fica em mão livre, você pode colocar onde você quiser. Aí, se for o caso, você pode fazer até um swing extra no som pra poder criar um novo andamento. Enfim, é bem legal isso aqui também. Ou deixar ligado que ele vai sempre colocar a nota em cima dos Grids. Daí você não vai ter problema de ir muito offbeat, né? De não perder um pouco do ritmo. Você pode travar também, além de travar o posicionamento, né? Dentro do Grid, você pode também travar um eixo. Então, digamos que eu quero fazer uma nota aqui e quero que essa nota não se locomova pra lá e pra cá. Ela só anda no eixo pra cima e pra baixo. Porque às vezes você tá ajustando alguma coisa e sem querer você esbarra e você põe pro lado. Porque a gente sabe que isso aqui é volume, né? Então, a altura que você colocar aqui a nota, ela vai tocar esse volume. Então, olha só. E ligando esse eixo aqui, você consegue também locomover a nota. Pra lá e pra cá, sem alterar o volume. Isso é importante pra você também não se perder. Então, você tem travar todos os eixos, né? A nota e o volume junto. Tá vendo? Daí você pode movimentar a nota e abaixar o volume dela onde você quiser. Ou, simplesmente, só travar uma posição e assim vai. Daí vai do jeito que você quiser trabalhar. É mais pra facilitar a sua vida mesmo. E aqui em cima, a gente tem quantos tempos vão ter essa variação, né? No caso aqui, a gente tem quatro tempos que dariam um compasso ou fazer até dois compassos de variação, tá? Então, você pode aumentar e diminuir o tamanho dessa sua levada que você tá criando aqui dentro do escarca. Eu vou deixar um pouquinho de lado, por exemplo, essas partes aqui. Vamos nos concentrar um pouquinho mais aqui, tá? Só que eu vou explicar aqui em cima porque é quase impossível essa parte sem ter que falar sobre isso aqui. Esse browser também é aquele mesmo browser que eu tava falando antes do ritmo, tá? Pra você fazer. Se você não quiser fazer um ritmo pronto aqui ou já tinha um ritmo pronto aqui, você pode vir aqui em cima e apertar o New. Ele limpa tudo, é mais fácil do que ficar apagando tudo como eu tava fazendo. Então, eu vou deixar aqui mesmo em 1.16 como é que tá, né? Dividir em 1.16 que fica o pattern normal e deixar aqui um compasso, né? Quatro tempos. Uma baixa aqui, uma um pouco mais alta aqui, uma mais baixa aqui, um pouco mais baixa do que a outra. Então, eu tenho esse ritmo aqui, ó. Então, já defini como é que eu quero o ritmo. Aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou escolher a duração agora dessas notas, né? Como assim, duração? A duração tem a ver com o sustento desse instrumento que eu tô usando. Quanto mais alto tá aqui, mais sustentação vai ter. a nota e quanto mais baixo ele vai durar menos essa nota, né? Então, eu vou deixar essas notas crescer mais baixo sustentando menos. E o legal que fica aqui, tá vendo? Você consegue ver aqui a altura que tá as durações, ó. Em azul. Tá vendo? Então, eu sei que a gente tá nas notas mais altas e mais baixas por aqui, ó. E aqui é mais alto. Então, agora a gente tem aqui, ó. Uma sustentação maior, uma sustentação menor, maior, menor e assim vai. Então, a gente vai ter tempo de duração entre as notas diferentes por esses eixos que a gente criou aqui, ó. Elas duram menos as notas menores. Pitch. Pitch tem a ver com a variação tonal. Então, digamos que eu quero que as notas mais fortes tenham um pitch um pouco mais alto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou deixar as notas mais altas com um pitch um pouco mais alto, ó. Vai parecer que tu fica mais aguda conforme eu vou mexer no meu pulso mais rápido. Então, agora a gente vai ter variação de pitch, né? Então, ó. Interessante, né? E ganho. Vou deixar as notas mais altas com um ganho mais alto. Então, vai parecer que eu tô tocando mais forte realmente as notas mais altas. Então, essas notas vão ficar mais altas mais fortes. Então, eu consigo criar variações mais humanas porque eu tenho quatro eixos de variação e não só o velocity como tem no Ladao normal. Isso é muito interessante, né? Bem legal. Já escolhi mais ou menos como é que eu quero o meu ritmo. Agora, eu vou passar pra parte de cá pra deixar um pouco mais humano, um pouco mais dinâmico essa variação do ritmo que eu fiz aqui. Então, aqui, vamos começar de cima pra baixo, né? Então, a gente já escolheu o instrumento que a gente quer, né? Aqui, no caso, o ovo aqui. Aqui, a gente tem o delay. O delay é pra você colocar alguns milésimos de segundo adiantado esse som ou alguns milésimos de segundos mais atrasado. Isso é muito útil porque alguns instrumentos de percussão, assim, miudinhas, até pela limitação física deles mesmo, ele demora um pouco pra entrar, né? Eles têm um certo delay pra entrar, né? Então, você ajusta melhor o tempo do que tá tocando aqui com aquilo que tá na música. Isso é muito interessante. Isso, independente do que tá rolando no outro pad ou o que tá rolando aqui no sequência, você pode atrasar e adiantar a entrada desse som. Aqui, a gente tem um pitch, né? Caso você queira deixar mais agudo pra combinar com a música, né? Então, ó. Vou deixar um shaker mais robusto, né? Um pouco mais dark, ó. Também é legal. Vou deixar assim por enquanto. Achei bem legal, diferentão, né? Isso é bom. Então, você pode ajustar o pitch aqui pra ficar mais adequado com a música. Aqui, a duração também. Se quiser fazer uma coisa menorzinha, um pouco mais curtinha, né? A duração geral só desse pad. Lembrando que isso aqui tudo é só relacionado a esse slot que eu tô mexendo aqui, esse pad, tá? Cada um é independente do outro. A duração, ele corta um pouquinho o tamanho do instrumento. Ficou curtinho, tá vendo? Então, ele aplica a duração geral em cima da duração que você aplicou aqui. Então, ele respeita o que você fez aqui, não elimina o que você fez aqui na duração, em duration aqui, mas ele tá fazendo isso de uma maneira geral em cima disso aqui. Vou deixar ele completo, assim. Aqui, a gente tem o humanize. Aqui, na verdade, você só tem o quanto você quer de humanize. Alguns plugins te dão uma referência de humanize pra deixar mais humano também. Só que o problema é que você não consegue ajustar o que ele quer que você humanize, né? Pra ficar mais humano, aquelas variações humanas. Esse aqui já tem vários ajustes pra humanize. Quando você aumentar aqui, ele sai mais com a sua cara. Então, como é que funciona isso? Clicando aqui nesse botão aqui na canetinha aqui, você tem um ajuste de humanize. Aí você escolhe o que você quer fazer de humanização em porcentagem, né? Você tem aqui tempo, velocity, ganho, pitch, duração, smartness. Então, nesse caso aqui, eu vou fazer do meu jeito. Eu não quero variar muito tempo. Eu vou deixar ele aqui com variação de tempo de 30%. Velocity. Não vou mexer no velocity porque eu já fiz o velocity ali. Não quero velocity. Ganho também não. Pitch. Eu vou deixar uma variação de pitch de 10%. Porque já tem uma variação que eu desenhei ali, né? Vou deixar uma variação ali. Duração, duração, eu vou deixar também um pouquinho mais. Por quê? Porque quando você faz isso, ele faz um random, né? Ele vai randomizando, né? Ele vai fazendo um pouco de randomização em cima disso aqui que tá acontecendo. Então, ele vai fazer isso aqui Beleza, já escolhi meu humanize. Agora eu vou colocar o quanto de humanize que eu quero. Então, olha só. Então, dá uma variação muito louca, né? Parece que é uma pessoa tocando, né? Um percussionista, uma percussionista. Parece que tem alguém tocando mesmo o negócio. Então, quando você põe um humanize, ele sai desse negócio que você programou aqui e começa a variar essa programação que você fez. É muito legal isso aqui. Daí, caso você ache que, tipo, pô, humanize é legal, mas tá muito estranho. Eu gostei muito do que tá aqui e desfragmentou demais. Você pode também usar o shuffle normal. O shuffle que ele faz, ele vai dando swing mais mecânico, né? Dentro do que você desenhou aqui. Então, você pode aumentar o shuffle aqui e ele vai dar uma swingada. Daí, você pode escolher o quanto de shuffle você quer. Na verdade, a fórmula do shuffle que você quer. E deixar um pouco mais rápido ou mais lento essa randomização. Então, olha só. Eu vou deixar aí 1.8 pra gente sentir e vou aumentando aqui pra você ver como é que funciona. Ó. Puta swing, né? Coloquei 66%, né? Ele mostra aqui quando você segura a porcentagem. Vamos ver em 1.16 como é que fica. Ó, tá vendo? Ele vai dar uma atropeladinha. Fica bem legal também. Você pode também mescar os dois, né? Pra dar uma coisa mais interessante. Então, você vai ter a randomização aqui e mais o tempo que eu randomizei aqui também. Então, vai ficar bem interessante. Vamos ver como é que fica. Vamos ver como é que fica. Vamos ver como é que fica. Fica legal, né? Ficou bom. Vou deixar assim. Aqui, você pode também criar um pouco de fader. Tanto na entrada como na saída. Uma coisa que acontece muito com o Percussion Mid é que alguns sequências te dão só o modo gate, né? Enquanto você segura aqui, o som sai. Então, você soltou, o som para. Só que quando você para de uma vez, ele corta o sample. Então, fica aquele sample meio mentiroso. Aqui não. Você pode deixar um rabichinho de fade out. Parece que o cara tá fazendo tch. Porque as sementes ainda estão chacoalhando quando você para. O que acontece de verdade num instrumento físico. Então, se eu vier aqui por exemplo e dar um fade outzinho eu vou deixar um fade outzinho aqui de mais ou menos uns 23 milésimos de segundos. Então, agora ele fica um rabichinho. O sample não acaba seco. Se você deixar um pouco mais vai parecer que tem um rabichinho mais. Tá vendo? Isso na entrada também. Você não quer que o sample entre de uma vez? Tá vendo? Então, dá esse gapzinho. Então, é muito legal que ele varia até essa posição das sementes em relação do que está acontecendo fisicamente no instrumento. Aqui é o pan. Então, você tem já uma parte de mixer. Aqui é o pan, direito e esquerdo para você poder editar aqui. E o filter. O filter é como se fosse uma EQ. Você pode cortar um pouco das frequências agudas. Isso é legal porque dá para fazer até lo-fi com esse tipo de instrumento. Não precisa de um efeito externo. Já está aqui, direto. Reverb, né? Você pode escolher o quanto você quer de reverb em decibel. Aqui, na verdade, é a mandada de reverb. Você tem um motor de reverb aqui dentro do Skaka. Dois, na verdade. Eu vou mostrar para você daqui a pouquinho. Então, aqui é o quanto você quer de reverb desse instrumento aqui. Então, olha só. Bem legal, né? Então, já dá para você também dar um pouco mais de reverberação nele. E aqui a gente tem a parte do ganho que é basicamente o ganho, volume mesmo desse instrumento. E aqui você tem o fechar essa tela, né? Para você voltar para a parte do layout da parte master do Skaka. Isso se repete em todos os pads. Então, é legal que você pode ir criando aqui os ritmos que mais te agradam para que você possa usar isso em outras músicas, né? Bem interessante o Skaka. Tem que ficar programando muita coisa. Programa uma vez e já usem todas as músicas que você quiser. Aqui, a gente tem o reverb. A máquina de reverb aqui as duas máquinas de reverb, né? Esse aqui é o reverb que a gente usa, né? Então, você tem vários tipos de salas aqui bem legais e os reverbs da Clev Grand são bem legais e densos mesmo, né? Não é nada plástico. São bem interessantes. Eles também têm um plugin de reverb. A gente vai mostrar depois mais pra frente os plugins que eu tenho de reverb dele aqui e são bem interessantes e são bem simples também. Você tem aqui a parte do decay e a parte do volume do reverb só e a mandada de sinal do reverb fica dentro de cada slot por aqui, por esse botão que eu falei anteriormente. Você escolhe o tipo de sala que você quer e embaixo a gente tem o room. O room é legal porque assim, às vezes você não quer o reverb mas você não quer que o som soe seco. Então, você pode colocar um pouco de sala por exemplo, eu vou tirar o reverb todo desse plugin que eu coloquei aqui desse slot aqui e vou deixar só o room. O room ele não tem controle, tá? É um controle de tudo, né? Parece que é um estúdio só. Então, você amarra todos os instrumentos numa sala só. Então, olha só. Sem reverb nenhum só com o room. Então, isso é legal quando você quer um som seco mais que uma pitadinha de reverb ali. Então, fica bem interessante isso. Aqui a gente tem basicamente um filtro de duas bandas, né? Pra cá você tem high pass e pra cá você tem low pass. Por que ele só te dá a opção de alterar o agudo? Porque esses instrumentos de chocalho são agudos, né? Então, não tem pra que colocar um subgráve no instrumento de chocalho que nem ele fisicamente funciona assim. Então, aqui você pode controlar a intensidade de agudo de todo o setup do Skaka, né? De todos os instrumentos, só. Tá? Então, você amarra tudo numa coisa só e aqui a saída geral do Skaka pra você controlar o volume de tudo. E tem um meterzinho aqui, um VOzinho que fica no cantinho aqui te mostrando se tá estourando o som ou não. Então, esse aqui é o Skaka que é um instrumento muito louco, né? Revolucionário da Cleve Grand pra te criar performances mais convicentes com esse tipo de instrumento que tem variações gigantes, né? Pelas suas limitações e características físicas, né? Então, de você ficar programando que nem eu fazia programava filtro programava pitch programava duração e programava volume no Velocity e agora eu não preciso mais fazer isso porque o Skaka já resolveu o problema programo aqui rapidinho e isso eu uso em qualquer música que eu quiser então eu ganho muito mais tempo e facilidade na hora de fazer esse tipo de coisa e mais convincente também, né? Então, isso aí. Espero que você tenha gostado e entendido como é que funciona o Skaka esse plugin revolucionário da Cleve Grand que veio pra trazer uma maneira mais natural e mais fluida de como criar percussões rítmicas com instrumentos miudinhos como chocalhos e shakers, né? Lembrando que ele tem versões tanto pra iPad e iPhone pra iOS, né? Como também tem pra downs em computador, né? PC e Mac e você pode adquirir isso direto no site da Cleve Grand ou então você pode também entrar na Apple Store e adquirir também esse revolucionário plugin que infelizmente ele não tem pra Android, né? Ele é só pra iOS, né? E pra gadgets da Apple, tá? Então é isso aí lembrando mais uma vez não esquece de dar seu joinha pra dar uma força aqui no canal se inscreve e liga as notificações pra não perder nenhum outro vídeo que vai chegar vários vídeos legais e vai ter uma série sobre outros plugins aqui também da Cleve Grand que eu fui adquirindo e vou mostrar pra você passo a passo como é que eles funcionam, tá? E não esquece de compartilhar com quem você acha que deve aprender e saber um pouco mais sobre esse conteúdo Então é isso aí te vejo na próxima bons estudos gratidão por acompanhar esse vídeo até o final e one love